A apreensão foi na manhã de ontem. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal da cidade de Guaíra realizava patrulhamento pela rodovia BR-487, na região de Alto Paraíso. E quando próximo ao posto de fiscalização, os policiais suspeitaram de uma caminhonete Ford Ranger de cor branca, já que seu condutor diminuiu bruscamente a velocidade ao avistar a viatura policial. Isso chamou a atenção dos policiais que ordenaram para o condutor estacionar. Ele não obedeceu à ordem emanada e acelerou o veículo pela rodovia. Diante da situação, os policiais iniciaram um acompanhamento tático no intuito de abordar o automóvel. A perseguição prosseguiu por cerca de dois quilômetros e o condutor, ao perceber que seria alcançado, o mesmo entrou em uma estrada rural e abandonou o veículo, ainda em movimento, e correu para uma mata existente ali. Os policiais realizaram busca, mas o suspeito não foi encontrado. Diante da situação, a atenção dos policiais foram voltados para a caminhoneta. Foram realizados aí uma vistoria no compartimento de carga e também na parte interna deste veículo. Foram localizados diversos fardos de entorpecente, que após pesado, somaram 300 quilos de maconha. O veículo foi encaminhado para o posto da Polícia Rodoviária Federal e realizado uma consulta da numeração do chassi, placa e motor. O resultado foi que tal veículo havia sido roubado no município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, há pouco menos de um mês, e já estava com placas clonadas para ludibriar a fiscalização. Todo o entorpecente e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil do município de Chambret e deverá ser autorizado a incineração deste entorpecente nos próximos dias para a segurança dos policiais civis.